Onde invisto para o futuro do meu filho? É sobre isso que vamos tratar no vídeo de hoje. É possível abrir conta em uma corretora para o seu filho no BTG Pactual Digital, mas primeiro tem que abrir sua conta para solicitar abertura de conta do menor de idade através do e-mail. Vou deixar o link na descrição para abrir sua conta. Por lá é gratuito. Podemos ir aos principais investimentos para seus pequenos? Deixa o like nesse vídeo. Vou pegar minha caneta e vamos começar. Essa escolha dos melhores investimentos para o futuro dos seus filhos depende do seu conhecimento. Eu não tenho tanto conhecimento assim. O que eu vou fazer? Quando você não tem tanto conhecimento a respeito de determinado tema, você vai procurar uma ajuda especializada. Então temos algumas possibilidades para quem não quer passar muito tempo no mundo dos investimentos, acompanhando carteira, rebalanceando, lendo relatórios, nada disso. Temos algumas opções aqui. Uma delas é previdência privada. Mas mesmo que você não queira destinar grande parte do seu tempo para escolher ativos e tudo, pelo menos você tem que saber analisar uma boa previdência privada. Lá no investimento descomplicado tem um módulo inteiro sobre análise de previdência. Por quê? Será que tem taxa de carregamento, Mirna? Tem que saber. Porque a taxa de carregamento vai incidir sobre o valor que você vai aportar todos os meses. Então se essa previdência tem uma taxa de carregamento de 5%, se todo mês você deposita 100 reais para o seu filho, na verdade só 95 serão investidos. Porque tem essa taxa. Mas lá no BTG as previdências não têm taxa de carregamento. E aí você precisa ficar atento também a taxa de que? Taxa de administração, obviamente. Por quê? Porque é um fundo. O fundo vai ter um gestor especializado fazendo a escolha dos ativos, rebalanceando carteira, enfim. Então obviamente vai ter taxa. O que você precisa ficar esperto é a taxa básica de juros está 2,75% ao ano e o fundo está me cobrando 2% de taxa de administração. Está absurdo. eu não estou ganhando quase nada. Então você tem que ficar esperto em relação a isso. E obviamente você vai ter que olhar a rentabilidade, o histórico. Vou botar aqui o histórico de rentabilidade. Mirna, beleza. Você vai olhar o histórico, mas você sabe o que? Você sabe que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Então presta atenção porque é legal olhar o histórico, pegar fundos mais antigos para ver como esses fundos performaram em momentos de estresse no mercado. E ver se de fato está batendo o benchmark. Porque você está pagando uma taxa de administração para ficar perdendo do CDI. Então você precisa ficar muito atento. Tem fundos pagando 70%, 75% do CDI? Não. É possível você escolher fundos bem melhores e bem mais rentáveis. Mas você tem que saber analisar e comparar. Inclusive ler o prospecto do fundo, ler a lâmina, olhar no que o gestor investe, quais são os ativos que estão dentro da previdência. Então nem tudo é tão simples quanto parece. Mas a previdência privada é de fato uma alternativa para o seu filho. e se seu filho ainda é pequeno vão ter as tabelas. Você vai ter que optar PGBL ou VGBL. Geralmente vai ser VGBL porque ele ainda não faz declaração completa do imposto de renda. E também tem as tabelas progressiva e regressiva. Como seu filho ainda falta anos para usufruir desse dinheiro, provavelmente seja mais interessante a tabela regressiva. a tabela regressiva começa na alíquota de 35% e chega na alíquota mínima de 10%. Esses 10% é sobre o rendimento ou valor total? Depende do plano PGBL. Se foi VGBL esses 10% é sobre o rendimento. Mas lembrando que previdência funciona assim. o primeiro que entra é o primeiro que sai. Então não é porque você pagou por 10 anos e agora vai usufruir o dinheiro que significa que está na alíquota de 10%. Não é assim. 10 anos do primeiro aporte. Entendido isso aqui? Deixa eu apagar. Outra alternativa para o seu filho são os títulos públicos. Um dos títulos públicos que é mais interessante para o longo prazo é o tesouro IPCA. Porque no tesouro IPCA você vai receber uma taxa contratada no momento da compra mais a variação do IPCA. O que é IPCA? O IPCA é o índice oficial que mede a inflação no nosso país. Então o tesouro IPCA é interessante porque você vai receber acima da inflação. Uma das consequências é o aumento generalizado dos preços de bens e serviços. Então você precisa nos seus investimentos ganhar acima da inflação. se não no longo prazo ao invés de você estar ganhando você vai estar perdendo. Um milhão de reais hoje não vão comprar as mesmas coisas que um milhão de reais em 2040. Então ao investir para o seu filho você tem que garantir que vai receber sim acima da inflação e o tesouro IPCA é interessante por isso. Agora ponto importante aqui que você precisa ficar atento. Tem risco. tanto a previdência privada quanto o tesouro IPCA. O risco do tesouro IPCA você está emprestando dinheiro para quem? Para o governo. Então o risco é um calote. Não recebeu dinheiro. Esse risco existe? Existe. Por isso você precisa acompanhar o desenrolar da dívida pública que não está legal neste momento. É baixo o risco de calote? É muito baixo, mas pode acontecer. O tesouro IPCA resgatou antes de 30 dias. Tem o IOF que é o imposto sobre operações financeiras e tem a cobrança do IR que é sobre o rendimento imposto de renda que é a tabela regressiva de 22,5% chegando a 15%. Você pode fazer isso para o seu filho. abrir sua conta no BTG e pode ir comprando títulos do IPCA para formar uma carteira para o seu filho. Se você não quiser contratar uma previdência e um fundo de investimento é outra alternativa. Uma outra alternativa muito comum é você montar uma carteira de ações e FIIs para eles. Mas como você vai conseguir fazer isso? estudando sobre o assunto. Possibilidades de ações e FIIs. Você pode montar uma carteira com diversos ativos. Porque ações e FIIs é para o que? LP. O que é isso? Longo prazo. Vocês vão lá todos os meses comprando 100, 200, 300 reais de ações de FIIs. Os dividendos vão cair na sua conta. Você vai reinvestindo, vai aportando mais. e no passado dos anos você vai se beneficiar desses juros compostos. Seu filho vai se beneficiar desses juros compostos. Mas é claro, você tem que saber escolher esses ativos. Saber montar uma carteira diversificada. Eu tenho uma carteira de setor perene que são boas pagadoras de dividendos. Só entram esses tipos de ativos na minha carteira. Então é uma opção minha. é claro que uma carteira de longo prazo para o seu filho, Mirna, eu quero setor perene. Ok. É uma das estratégias escolher boas pagadoras de dividendos. Outra estratégia é buscar uma carteira com small caps para valorização no longo prazo. e isso você que vai escolher na hora que você for montar a carteira dele. Então existem N possibilidades e a melhor de todas é você buscar conhecimento. Porque se você quer montar para ele, você tem que saber o que você está fazendo. Se não, o que acontece com muitos pais é que perderam dinheiro a vida toda por não saber investir, deixaram em previdência ruim, fundo que não rendia nada, e agora quer montar uma carteira para o filho e não tem ideia do que está fazendo. Então acho que o melhor investimento para o seu filho é você primeiro buscar conhecimento e assim começar a investir da forma correta. Quem já investe para o filho coloca aqui embaixo nos comentários. Um beijo. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.